Eu tenho certeza que você já assistiu um filme que marcou muito a sua vida E aí família, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo E mais um vídeo do quadro Vale a Pena Lembrar Mas antes de começar aqui com o tema de hoje Que é filmes que marcaram Já se inscreve aqui no canal, cara Não deixa de ativar o sininho pra receber todas as notificações E tá sempre ligado no que eu solto aqui E não deixa de me seguir também nas redes sociais Que é um lugar que eu uso muito Tanto o Facebook como o Instagram Snapchat, principalmente que eu troco muitos snaps lá Com quem troca ideia comigo Então já me segue, tá passando aqui embaixo Ou já passou, ou tá passando agora Então me segue lá e me acompanha pra gente poder trocar uma ideia E bora começar o vídeo E pra começar temos Macaulay Culkin com seu papel extremamente fantástico E muito bem interpretado no filme Esqueceram de Mim O filme fala sobre a história ali de uma família que tá planejando viajar E tá organizando nas coisas ali, naquela bagunça de viagem que todo mundo sempre tem E quando eles viajam eles esquecem o filho Kevin pra trás Que é interpretado por Macaulay Culkin ali Porém ali no tempo que ele tá ali preso na sua casa ali Que seus pais esqueceram dele ali Aparecem ladrões ali Os caras bandidos ali, tá ligado? Pra tentar roubar a casa E simplesmente ele vai se virar ali contra eles De uma forma muito engraçada no filme Pra mim foi um filme que marcou bastante E simplesmente é um filme fantástico E de fato é um filme tão bom que até hoje Se demola e passa ali na sessão da tarde Simplesmente a sessão da tarde passou esse filme Muitas e muitas vezes Não tanto quanto Lagor Azul Mas enfim, passou muito E sabe aquele filme que tem um grupo de crianças ali Que fazem diversas brincadeiras e vivem várias histórias ali dentro de um filme? Eu tenho certeza que você já pescou que eu tô falando do filme Os Batutinhas É aquela turminha mesmo que tirava sua mãe do normal Querendo assistir a novela ali da tarde ali no SBT E você ia assistir sessão da tarde ali O filme retratava de uma maneira bem engraçada Vários temas ali como o primeiro amor A competição entre meninos e meninas E vários outros temas bem legais De uma forma fantástica E simplesmente marcou muita gente, cara Se você não assistiu Os Batutinhas Praticamente que você não teve infância E como não Não falaram daquele filme que você trincava o buraquinho aí que tem atrás da sua bunda aí Por causa do que aparecia nele Ele mesmo, cara Eu tô falando de A Convenção das Bruxas Pô, vou confessar pra vocês que eu achava aquela bruxa lá Principal lá Muito gata Nossa, eu era fascinado nela De quando eu assistia esse filme Mas é quando ela tava normal Não depois que ela tivesse transformada em bruxa, né tio Pô Mas tem bom gosto, cara Mas o filme conta a história ali de Luke Que é levado juntamente com a viagem ali Com sua tia ali Pra Inglaterra Pra uma espécie de hotel e tal E ali ele vai descobrir ali Que aquilo é uma espécie de convenção ali Uma reunião de bruxas ali Ele vai ver o que tá acontecendo E vai passar por diversas situações Vai virar um ratinho, cara E vai ter várias experiências ali Com os molequinhos lá Enfim É um filme bem engraçado E que, mano, dava muito medo Porque você era muito inocente, tá ligado? Mas era bom demais E quem não viu Novamente Não teve infância Você lembra de uma pequena garotinha ali Totalmente arrumadinha Com o seu cabelo penteadinho E seu vestidinho ali Que passava ali Na sessão da tarde Eu tenho certeza Que você sabe Que eu tô falando de Matilda, cara Esse filme ali Sempre passou muitas vezes Na sessão da tarde E me assustava muito Com a diretora que ela tinha Porém eu gostava muito E sempre quando eu não tava pra aula ali Estudando a tarde Eu via esse filme demais Já cheguei a faltar de aula Pra assistir esse filme Falei pra minha mãe Que eu tava doente Mas na verdade Eu tava querendo assistir filme Mas é esperto, tio O filme conta a história De Matilda Uma garotinha bem pequenininha ali Novinha Que é muito inteligente, cara Ela é simplesmente diferente De todos os alunos Que tem lá na escola E já falando da escola Que ela frequentava Tem ali a diretora Brava pra caramba E ao mesmo tempo Uma professora muito amigável Com Matilda Que sempre compartilhava Sentimentos ali com ela Enfim O filme é muito bom, cara E simplesmente Te apega ali E faz com que você Assista o filme ali Muito tempo, tá ligado? Não se despeça ali O filme é bom demais, mano Mas teve infância, caralho Matilda ficava sozinha Era do que ela gostava E como deixar de lado Dessa lista aqui O Pequeno Júnior Muito mais conhecido Como um menino demônio Dos capeta dos capetas É, cara O pestinha O filme fala de Júnior Que é um garoto ali Que tá pra ser adotado assim Até mostra ali Como que ele foi parar Naquele sistema de adoção E tal E mostra o molequinho ali Bem atentado ali Bem endemoniado Nas coisas ali Pra ser adotado E uma família vai lá E escolhe ele Porém o moleque Não tem nada de exemplar Tá ligado? É simplesmente o capeta Em pessoa Só faz a ruaça E por onde ele passa ali Ele deixa vários rastros De destruição ali Seja quebrando as coisas Fazendo pegadinha com todo mundo E tudo mais E o filme mostra ali Várias cenas da vida dele ali Como que eram as coisas ali Com quem vivia com ele Que só passava perto Porque tudo pra ele Era uma pegadinha Quem disse Eu e a minha dinamite Não dá pra segurar Até a hora do recreio Mas enfim pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa lista E se vocês querem outras E tipo outros filmes também Vocês comentam aqui embaixo Que eu tenho certeza Que tem algum filme aí Que eu não falei aqui Que você curte bastante também Então não deixe de me seguir Aqui nas redes sociais Que estão passando aqui embaixo E não deixe de se inscrever Aqui no canal Pra você não perder nada Do que eu trago aqui Toda semana tem vídeo Então é isso pessoal Não deixe de se inscrever Aqui no canal E ativar o sininho E de me seguir nas redes sociais E até o próximo vídeo Tamo junto Um abraço E aí